E a Polícia Militar do Piauí apresenta hoje novos equipamentos que foram doados pela Força Nacional de Segurança. Nós vamos conversar a partir de agora com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Lídio Filho. Bom dia, Coronel. Bom dia, Nádia. Bom dia, quem está nos assistindo. Esses equipamentos já estarão à disposição da corporação a partir de quando, Coronel? É, a partir de hoje. Hoje, isso foi um reconhecimento da Força Nacional, onde nós temos vários policiais militares trabalhando na Força Nacional há mais de anos. E demos uma contribuição bastante significativa agora na Copa do Mundo, para que ela aconteça com êxito. E por isso, e com isso foi doado vários equipamentos, como carro, frontier, pistolas, carabinas, coletes foram doados para a Polícia Militar. Isso nós vamos usar na capital e no interior. O Coronel Jaime foi à Brasília pegar esse equipamento e essas viaturas que já estão no nosso quartel do Comandante-Geral. Quer dizer, são novos equipamentos que já estarão nas ruas com os policiais ajudando a combater o crime. Exatamente. São o que vem reforçar a segurança do estado do Piauí e da capital de Teresina. Coronel, ainda essa semana, a Polícia Militar vai lançar dois novos projetos. Um é da Polícia Itinerante e o outro é do Policiamento Rural. O senhor, com a corporação, com o efetivo que tem à sua disposição, tem condições de implementar esses novos projetos já a partir de agora? Temos, porque nós estamos trabalhando com a folga do Policial Militar. Nós aumentamos o dinheiro, que era R$ 40,00, nós aumentamos para 65 os prazos. É uma motivação. E aí nós vamos trabalhar nesse sentido. Sexta-feira será lançada a determinação do nosso governador, a Polícia Itinerante, que tem um ônibus com os policiais que vai ficar no bairro conversando com a população. Que o nosso comando é comunitário e ostensivo, policiamento preventivo, ostensivo. Então nós vamos fazer nesse sentido. E o rural é porque estão muito reclamando dos pessoal que tem chacra, tem sítio, fazenda, foram, fizeram reunião com a Polícia Militar e nós estamos lançando esse policiamento na sexta-feira. Inclusive, você, com essa equipe, vai estar convidada. Às meio-dia vamos fazer esse lançamento desse policiamento. O policiamento itinerante, ele é uma espécie de complemento ao trabalho que já faz o Ronda Cidadão? É o policiamento que nós visamos dar segurança ao pessoal da zona rural. Você vê que esse pessoal vive reclamando que está desassistido. Então nós vamos fazer um policiamento específico para essa zona rural, certo? Para acabar com esses roubos, furtos que estão acontecendo. Nós começamos já sábado, uma experiência, e foi muito positivo, né? Nosso comando operacional e comunitário. Então, onde tiver reclamação, que o povo reclame, a polícia estará presente. Eu tenho certeza que nós vamos dar essa tranquilidade que o povo merece da zona rural. Bom, sobre a entrega dos novos equipamentos, Coronel Lídio, essa entrega acontece oficialmente hoje ainda aos policiais? É, deve ser hoje ou amanhã, ou então sexta-feira. Mas, de imediato, o mais rápido possível, nós vamos botar já para entregar para os policiais. Tá bom. Eu queria agradecer aqui ao Coronel Lídio Filho, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, conversando com a gente hoje sobre esse reforço que recebe a segurança pública na capital e também no interior. Exatamente. Já que alguns equipamentos serão enviados também para o policiamento no interior. Exatamente. Eu que agradeço e estou à disposição. E quem quiser se achar, que esteja incomodado, que ligue para a Polícia Militar. Não, ligue só o 190. Lá, eu sempre estou dizendo, lá nós temos outros telefones, 885-119-68, 885-119-58, 885-8272 e toda a viatura da Polícia Militar, nas áreas, no bairro, tem um telefone, tem um telefone embarcado. Ligue para esse telefone que nós imediatamente vamos atender a ocorrência. Muito obrigado, Monique. Coronel Lídio, inclusive, dá o telefone pessoal dele. Essa história, não. É, porque o homem público não pode se esconder. O homem público que se esconde, vai fazer outra coisa. Entendeu? A serviço da população. Agora, quando eu sair daqui, eu vou tomar café na Pissarra. Eu nasci, foi lá, então, o que é que eu tenho que me esconder do povo? Não posso. Também nasci na Pissarra. Pois é. Eu vou tomar café lá também. É um dos melhores bairros de Terezinha. Tudo de bom tem lá. Tá bom. Então, abraço para o pessoal da Pissarra, né? Um abraço, pessoal da Pissarra. Bom dia para você que nos assiste na Pissarra. Coronel Lídio, obrigada. Obrigado, bom dia. Um abraço, bom dia para o senhor.